Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Hoje é domingo, que delícia, hein? Mais um lindo e abençoado final de semana, muita luz e muita paz, né? Aí, para o seu coração, muita luz e muita paz para a sua vida. Hoje, gente, eu queria conversar com vocês a respeito de uma linda e inspiradora história que nos mostra a importância de a gente jamais desistir da vida, mesmo nos momentos mais desafiadores. A história conta que, certa vez, havia um garotinho que tinha saído em busca de comida para poder sustentar o pai, que estava muito doente. A mãe já tinha desencarnado, muito jovem, muito cedo. E esse garotinho tinha aprendido a duras penas a lição dolorosa de pedir. E foi descobrindo, né, nas dificuldades humanas, né, que muitas pessoas têm no trato com pessoas que têm dificuldades, que se ele não se diferenciasse de alguma forma, ele dificilmente conseguiria alguma coisa. Um dia, ele estava na porta, né, de uma lanchonete, muito triste, já tinha tomado muitos nãos, né, muitas pessoas tinham virado as costas. Quando passou, uma mulher muito doce olhou para ele, né, e perguntou, está tudo bem? Aí ele estava tão, sabe, assim, tão amargurado, né, tão triste, tão chateado, acho que já estava cheio de defesa. Ele olhou para ela com bastante raiva e falou assim, Por que? Você vai me xingar também? E aí a senhora, né, assim, totalmente desarmada, né, olhou para ele e falou assim, Eu? Por que eu te xingaria? Não, porque todos como vocês, quando passam aqui, me xingam, entendeu? Xingam os meus amigos, ninguém vai roubar vocês, não. E aí a senhora olhou para ele com muita compaixão, só mulher muito espiritualizada, né, com muita compaixão e falou assim, Ô, meu filho, eu nunca imaginei isso de você. Eu imagino que você deva estar passando por muitas dores. Mas, quer um conselho? Agindo desse jeito, eu acho que ninguém vai te ajudar a dar comida e nem fazer outras coisas. E aí ele começou a chorar. E aí a senhora parou tudo o que estava fazendo, sentou ao lado dele e falou assim, Meu filho, o que você está fazendo aqui sozinho essa hora? Já é tarde. E aí foi quando ele falou, meu pai é doente. Meu pai saiu do hospital e foi mandado para casa. A gente não tem o que comer. Eu fico desesperado, sabe, tentando arrecadar qualquer coisa. E tudo o que eu ganho é para levar para o meu pai. Eu como pouco, mas eu queria muito que meu pai melhorasse. E aí ela, muito internecida, né, se esforçando para não chorar, falou, Meu filho, você tem fé em Deus? Ah, dona, quem dera Deus olhasse para mim. Eu tenho tido tantas lutas desde que eu nasci e já me falaram tanto desse Deus. Já rezei tanto para ele. Mas veja, meu pai está lá e eu estou aqui. Percebe? Acho que esse Deus não liga muito para mim. Então a senhora ficou muito tocada e falou assim, Olha, você confia em mim? E o menino ficou assim, como assim, né? É verdade, você confiaria se eu te chamasse para dar uma volta? E aí a senhora conquistou o coração do menino. Falou o seguinte, eu vou te pagar um lanche. Eu prometo a você que vou comprar um lanche para o seu pai. Mas eu quero que você entre no carro comigo para a gente dar uma volta. O menino nem pensou duas vezes. Na hora que falou lanche para o pai, ele topou na hora. Então ela foi pedir um monte de coisas, né? O que é que seu pai gosta? Ele foi falando, eu gosto disso, disso, disso. E ela pode embrulhar tudo para ele. Pronto. E de repente eles entraram no carro. E aí foi quando o menino se deu conta, né? Que ele não sabia para onde ia. E aí, gente, olhou para ela e falou assim, Mas para onde a senhora vai me levar? Aí ela falou, eu não sei, você que vai me dizer. Onde você mora? Aí ela regalou o olho. É, onde você mora? E aí ele, por que? A senhora quer ir lá? Claro, eu quero ir lá. Eu quero conhecer o seu pai. Sério? Mas dona, a senhora é muito chique, mora num lugar muito pobre. Meu filho, eu não estou preocupado com isso. Onde você mora? E aí, gente? Ah, o menino foi falando para ela, né? Então ela foi cheia de boa vontade. Chegou num lugar muito simples, um casebre. E realmente o menino não tinha mentido. O pai dele estava lá muito doente. Essa senhora chegou. Viu, né? Faltava aquele toque feminino dentro de casa. Pediu licença para entrar. Foi. Percebeu que o senhor estava com febre. Como ela tinha os problemas de saúde dela, ela deu um remédio que ela tinha na bolsa. Foi verificar uma receita que o médico tinha dado e que o menino nem tinha percebido. Então ela rapidamente providenciou a compra, né? De uns remédios numa farmácia ali perto. Enfim, fez o que foi possível, né? E fez uma oração na cabeça daquele senhor. O menino estava sem entender nada. Porque ele nunca imaginou que alguém pudesse fazer aquilo por alguém como ele, pelo pai. Ainda mais sem conhecer. Ainda mais uma senhora bonita, distinta, né? E aquela senhora estava fazendo o que na cabeça do pai dele? E aí, no final, ela olhou para ele chorando e falou assim. Meu filho, você disse que duvidava de Deus ou, né? De alguma forma, não entendia. Hoje cedo, eu levantei da cama e eu fiz uma oração. Hoje faz mais ou menos dez anos, né? Que eu passei por graves dificuldades e que eu tinha um filho mais ou menos da sua idade que faleceu. E depois desse processo, eu fiz uma promessa que todo ano eu levantaria e pediria a Deus que me mostrasse um caminho. Para poder fazer o bem, a primeira pessoa que eu encontrasse. E foi assim, meu filho, que eu vim até a rua. E eu estava com fome. E então, eu entrei na lanchonete e vi você. Quando você me contou sua história, eu entendi imediatamente que era você que Deus tinha enviado para mim, para que eu pudesse fazer o bem pelo meu filho, que já não está mais aqui. Aí o menino começou a chorar, gente. E então, ela falou assim. Deus existe sim, meu filho. Ele atua das maneiras que a gente menos desconfia. E se a gente der espaço para que ele seja presente nas nossas vidas, com certeza, no momento certo, ele vai sempre se mostrar. Então, os dois se abraçaram. Ele agradeceu bastante. Entendeu todo o processo que ela tinha feito com o pai. E daquele dia em diante, ela sempre passou a visitar aquela família. Pagou a escola para aquele menino que se tornou um adulto muito responsável. Mas essa história eu vou contar depois. A partir daqui, fica para uma outra pílula. Mas, então, vejam, meus amigos, nada acontece por acaso. Certamente, às vezes, a gente não entende os mecanismos de atuação da lei divina. Mas, com certeza, quando a gente abre o nosso coração, sempre essa inteligência sublime do universo vai nos conectar com quem tem que ser conectado. Vai nos levar onde precisamos ser levados. E, se a gente se permitir, nós vamos ser instrumentos para levar luz e paz. Onde quer que seja. E eu espero que isso aconteça com você hoje e todos os dias. Que você se abra para essa luz e que você seja o instrumento dessa luz. Levando a paz a todas, abre aspas, os meninos, as crianças, que cruzarem o seu caminho. Não se esqueça dos esquecidos do mundo. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Muita luz e paz. Ótimo domingo. E, ó, estou esperando você, hein? Lá no presente, né? Do Namastê, nosso start financeiro. Muita gente se inscrevendo. Estou muito contente. Espero que você já tenha feito a sua inscrição para aproveitar esse presente também. Tá bom? E lembrando que, terça-feira, a gente tem nosso Bom Dia Prosperidade, que é o outro presente do Instituto Namastê, às 6h40 da manhã. Para você começar super bem o seu dia fazendo meditação comigo. Deus te proteja. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho